Esse é o DJ JF, caralho, é o terror da concorrência, acompanha Eu não quero não, sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, 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 para não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já fumei, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já fumei, eu não quero não Esse é o DJ JF, caralho, é o terror da concorrência Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já fumei, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as coisas já fomem, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, vai Para não Eu só quero as que eu não comi, as coisas já fomem, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as coisas já fomem, eu não quero não Esse é o DJ JF, caralho, é o terror da concorrência Acompanha Canal Funk Sou eu, porra, é o trem Pimbica Acompanha